Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é O acúmulo inútil de riquezas conduz ao inferno. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Todo ser humano sabe que existe diferença entre o certo e o errado. Todo ser humano sabe que existe diferença entre o justo e o injusto. Todo ser humano sabe que existe diferença entre o bem e o mal. Muitas pessoas comportando-se como loucas fazem de conta que não existe diferença entre o certo e o errado. Muitas pessoas comportando-se como loucas fazem de conta que não existe diferença entre o justo e o injusto. Muitas pessoas comportando-se como loucas fazem de conta que não existe diferença entre o bem e o mal. Muitos começam, desde jovens, a ignorar a voz de sua própria consciência que lhes adverte para que não cometam atos errados e maus. Muitos, durante toda a sua fase adulta, ignoram a voz de sua própria consciência que lhes adverte para que não cometam atos errados e maus. Muitos, até mesmo em sua velhice, continuam ignorando a voz de sua própria consciência que lhes adverte para que não cometam atos errados e maus. Muitos chegam, até o momento da sua morte, cometendo atos errados e maus, pois passaram a sua vida inteira ignorando a voz de sua própria consciência que lhes advertia para que não cometessem atos errados e maus. Muitas pessoas há que ignoram deliberadamente a existência de Deus para viverem os deleites do mundo físico. Muitas pessoas há que se afastam de Deus para viverem os deleites do mundo físico. Muitas pessoas há que se afastam das leis de Deus para viverem os deleites do mundo físico. Muitas pessoas há que tornam-se ricas para viverem os deleites do mundo físico. Muitas pessoas há que exploram o suor do trabalho de seus semelhantes para viverem os deleites do mundo físico. Muitas pessoas há que furtam o suor do trabalho de seus semelhantes para viverem os deleites do mundo físico. Muitas pessoas há que chegam mesmo, até mesmo, a matarem os seus semelhantes para viverem os deleites do mundo físico. Quem, durante toda a sua vida, ignorou a voz de sua consciência para que não fizesse o mal, ao final, se deparará com a justiça de Deus. Quem, durante toda a sua vida, se afastou de Deus para que pudesse viver os deleites do mundo físico, ao final, se deparará com a justiça de Deus. Quem, durante toda a sua vida, se afastou das leis de Deus para que pudesse viver os deleites do mundo físico, ao final, se deparará com a justiça de Deus. Quem, durante toda a sua vida, se afastou de Deus para que pudesse viver os deleites do mundo físico, ao final, se deparará com a justiça de Deus. Quem, durante toda a sua vida, se afastou de Deus para que pudesse viver os deleites do mundo físico, ao final, se deparará com a justiça de Deus. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, nos versículos 1 a 6. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, em tesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores, que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os versículos alertam que não se deve buscar ajuntar dinheiro, bens materiais e riquezas neste mundo físico. Que nada são. As riquezas acumuladas constituem o testemunho que condena a própria pessoa perante Deus. O clamor do sofrimento dos trabalhadores, que são mal remunerados, chegam aos ouvidos do Senhor Deus Altíssimo. E isto faz com que a justiça de Deus recaia e seja aplicada aos que exploram e furtam o suor do trabalho dos seus semelhantes. E há também quem chegue até mesmo a matar para enriquecer. Quem matar o seu semelhante para enriquecer terá de se deparar com a justiça de Deus, e disto não poderá escapar. A justiça que Deus criou foi dada a saber a todos os homens, e habita no cerne de todo ser humano. Afinal, como são escritas leis justas pela sociedade humana, senão lançando-se mão do juízo interior e da voz da própria consciência? Como muitas pessoas querem viver fazendo de conta que a justiça não existe, permitindo-se a si mesmas fazer atos injustos? Por que agir como louco, dar risadas e fazer de conta que está tudo bem ao se cometer atos injustos? Não percebeis que são as concupiscências carnais, ou seja, o grande desejo de riquezas, o grande desejo de gozos materiais, e o desejo ardente de sexo, que faz com que se haja como louco quando se comete atos injustos? Cai em ti mesmo, cai em ti mesma, e não permitas mais que os teus desejos façam os teus membros se mover para cometer injustiça, quando a tua razão manda tu parares e seres justo. Cai em ti mesmo, cai em ti mesma, e não permitas mais que os teus desejos façam os teus membros se mover para cometer injustiça, quando o teu juízo interior manda tu parares e seres justo. Cai em ti mesmo, cai em ti mesma, e não permitas mais que os teus desejos façam os teus membros se mover para cometer injustiça, quando a voz de tua própria consciência manda tu parares e seres justo. Cai em ti mesmo, cai em ti mesmo, cai em ti mesma, e não permitas mais que os teus desejos façam os teus membros se mover para cometer injustiça, quando as leis justas e bondosas de Deus mandam tu parares e seres justo. Toma posse de ti mesmo, toma posse de ti mesma, pois tu comandas o teu corpo físico, e tu não deves fazer nada de errado, tu não deves cometer injustiça, tu não deves ofender a teu semelhante, tu não deves fazer teu semelhante sofrer, pois tu tens um coração dentro do teu peito, tu tens amor em teu coração, tu não tens coragem de fazer o teu próximo sofrer, tu não vais permitir que o desejo dos prazeres mundanos suplantem a voz da tua própria razão, tu não vais permitir que o desejo dos prazeres mundanos suplantem a voz de teu próprio juízo interior, tu não vais permitir que o desejo dos prazeres mundanos façam tu transgredir as leis justas e bondosas de Deus, e assim, tu vais ser, tu vais ser senhor de ti mesmo, tu vais ser senhora de ti mesma, e tu não farás nada de errado, tu não farás nada de mal, tu não farás nada que prejudique os teus semelhantes, tu não farás nada que viole as leis justas e bondosas de Deus. Inúmeras vezes, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, Jesus avisa da existência do inferno. Inúmeras vezes, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, Jesus avisa que, no momento do juízo final, os injustos serão destinados ao tormento eterno, e os justos irão para a felicidade eterna no reino dos céus. Tu sabes que as coisas são desta maneira. Não faças de conta que tudo isto não é verdade, pois tu sabes que estas coisas são verdadeiras. Existe o mal e o bem, existe o injusto e o justo, existe o inferno, existe o tormento eterno, e existe o reino dos céus. Não faças de conta que a justiça não existe, pois tu sabes que a justiça é verdadeira. Se tu ouves estas palavras, ainda há tempo de tu te salvares. Se tu ouves estas palavras, ainda há tempo de tu te salvares. E para salvares a tua alma, basta tu te arrependeres de teus pecados, pedires perdão a Deus e não voltares mais a pecar. Então, passes a viver de forma honesta e justa, passes a viver com amor em teu coração, passes a viver respeitando e amando os teus semelhantes, passes a viver perdoando os teus semelhantes, passes a viver tendo misericórdia de teus semelhantes, passes a viver praticando a caridade para com teus semelhantes, passes a viver, passes a viver respeitando e guardando as leis justas e bondosas de Deus. Deus é misericordioso e benigno para perdoar, e Deus ama até mesmo aquele que seja o mais pecador de todos os homens, e quer que ele se arrependa e não volte mais a pecar, para que a sua alma possa ser salva, pois Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Assim, neste momento, arrepende-te, peças perdão a Deus e não voltes mais a pecar, para que a tua alma possa ser salva. Veja novamente os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, nos versículos 1 a 6. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. Se Deus te permitiu ficar rico, é para um único motivo, para que tu ajudes e socorras aos pobres e necessitados. O rico tem uma missão aqui na terra, ajudar e socorrer aos pobres e necessitados. Deus não quer que amemos os nossos semelhantes somente de lábios, mas sim com obras. Se tu és rico, demonstra que tu ama a teu próximo não apenas de lábios, mas sim com obras. Se tu és rico, faça as hospitais que atendam as pessoas pobres. Se tu és rico, faça casas para os pobres, para que ninguém mais precise habitar em barracos, em moradias precárias, em condições subhumanas, sem luz, sem água tratada e sem esgoto tratado. Se tu és rico, faça casas para os pobres, para que ninguém mais precise morar em morros e em costas que caem durante as chuvas e que caem até mesmo sem chuvas. Se tu és rico, faça escolas onde os filhos dos pobres possam estudar, ter uma educação de qualidade, aprender uma profissão e, ao crescerem, possam prestar um serviço útil à sociedade com o seu trabalho e desfrutar de uma vida digna. Se tu és rico, faça hospitais onde os pobres possam ser atendidos e ter amparo nos momentos de suas dores e, quando correm risco de vida, por dependerem de um atendimento médico. Se tu és rico, faça maternidades onde as mulheres pobres possam dar à luz sem que elas e seus filhos corram risco de vida. Se tu és rico, faça consultórios dentários onde os pobres possam tratar os seus dentes, de modo que ninguém fique sem dentes apenas porque não tem dinheiro. Se tu és rico, em tua empresa, gere empregos àqueles que ainda não têm qualificação e qualifique e ampare os pobres desempregados, pois a melhor ajuda que se pode dar ao próximo não é apenas dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Se tu és rico, ajuda e socorre aos que se encontram na miséria total, vivendo embaixo de pontes e viadutos, dormindo nas calçadas, e que tua ajuda venha a ser mais do que apenas o emergencial prato de comida para a garantia da vida, de modo que tu possas conduzi-los a uma vida digna, com moradia e profissão. Se tu és rico, lembra-te dos mendigos e andarilhos das ruas, pois é uma afronta à inteligência humana imaginar que nada pode ser feito para ajudar aqueles que estão desnorteados e que perderam o rumo em suas vidas. Certamente, muito e tudo pode ser feito para resgatar a dignidade de qualquer pessoa humana. Se tu és rico, ajuda a reflorestar e recuperar as áreas naturais devastadas, antes que seja tarde demais e a vida na terra se acabe. Se tu és rico, ajuda a despoluir os rios, mares e oceanos, antes que seja tarde demais e a vida na terra se acabe. Se tu és rico, lembra-te de financiar a pesquisa da cura de doenças. Enfim, muito há que o dinheiro parado e morto de uma riqueza pode ajudar e socorrer. E se eu, a que falasse, por dias e meses, ainda não chegaria ao fim de tudo o que se pode fazer para o bem da humanidade, com o dinheiro que está morto e parado em riquezas inúteis. E se tu és pobre, tu também deves ajudar a teu irmão com o que puderes, pois, se alguém é pobre e não ajuda a seu irmão, se ficar rico, menos ainda ajudará. Lembra-te que podes colocar os teus braços para trabalhar para ajuda e socorro aos teus irmãos, e assim, junta-te a grupos de trabalho organizados que ajudam e socorrem aos necessitados, pois, trabalhando sozinho, tu podes não oferecer a ajuda mais eficaz e ainda correres riscos desnecessários, pois, também há riscos e perigos, até mesmo na prática da caridade, de forma que tu deves te unir, como voluntário, a grupos de ajuda que já têm um plano e sistema de trabalho organizado e consolidado, e que conseguem oferecer uma ajuda eficaz a aqueles a quem amparam, com um grau de segurança razoável para todos os voluntários. Deus não quer que amemos o nosso próximo apenas de lábios, mas sim com obras. Assim, sejas tu rico, sejas tu pobre, ajuda e socorre ao teu irmão necessitado. Estamos próximos do final do programa, e eu gostei de te lembrar que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM, 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM, 95,7. Faça em seu celular meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM, 95,7. Muito obrigado. Lembre-se também que eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna, e meus vídeos também estão no meu Facebook, chamado Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brenna. 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 Amém. Amém. Amém.